Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deixa isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! Nunca esqueço! E hoje, meus amores, eu estou aqui com Camileixo! Camileixo veio visitar o meu apartamento e olha o que ela trouxe! Vocês conhecem isso aqui? Simplesmente é um tabuleiro de troca de fidget toys! Exato! Porque Camila tem uma grande coleção de fidget toys e Caroline também está com uma grande coleção de fidget toys! Amiga, você sabe que eu fiz uns fidget toys, né? Eu vi, amiga! Tem aqui nesse canal maravilhoso, eu ensinei a galera a fazer e eu tô apaixonada nos meus, você acredita? Eu tô mais apaixonada nos meus do que nos que eu comprei! Eu quero muito ver, porque eu quero ver se realmente é satisfatório, satisfatório, se é uma coisa mais fidget... Eles são muito satisfatórios! Então pega a sua caixinha, vou pegar a minha caixinha... Ah, nossa! Nossa, que delícia! Iai, ai, ai, tem muita coisa aqui dentro! Amiga! Amiga, tem muita coisa gostosa aqui! Antes de tudo, galera, não esquece de deixar seu like! Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente de fidget toys, que tem muito! E se inscreve nesse canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais! Então bora começar a primeira rodadinha? Ah, deixa eu explicar esse tabuleiro, que é o seguinte, vocês estão vendo que aqui tem um certinho, né? Que no caso, a Camila vai colocar um fidget toy dela, eu vou colocar o meu, e aí, se eu quiser recusar a troca, eu aperto no X! Ok! Se eu aceitar a troca... Ai, que susto! O que foi isso? Um negocinho de cheiro! Meu Deus, que susto! Nossa, eu tava tipo olhando pra câmera e vendo a sombra ali passar! Uh, gente, essa casa, ela tem uns mesmos, que é assim! Enfim, se eu aceitar, aí é o certinho! E caso eu ache que o meu fidget toy é melhor que o da Camila, eu aperto no mais! Aí ela vai ter que me oferecer mais um, fechou? Então é isso! E se aceitar, aceitou! Se não aceitou, aceitou! É sobre! Beleza, vamos começar! Quem começa? Vai, começa você! Eu começo? Tá! Então eu vou com... Ai, ai, ai! Deixa eu pensar no que eu vou oferecer! Ah, não! Tem que esperar você! Ó, eu vou nesse! Ele é um cubo mágico, porém ele não é um cubo! Ele é um triângulo! Ele é muito mais satisfatório! Olha! Muito mais! Tem test drive, assim, que a gente pode... Ah, eu deixo! Eu deixo você tocar! Na realidade, ele é um brinquedo sensorial, né? Nossa! E sensitivo! Que delícia! Olha como ele fica! Não, ele é maravilhoso! Ele é super, assim, você fica aqui, ó! É mara! É mara! Aqui que eu posso ofertar em troca disso! Ok, Carol! Em troca do seu cubo mágico em forma de pirâmide, eu te oferto o meu super squish ball em forma de abacaxi! Ele é muito, muito, muito gostoso e muito satisfatório! Pode fazer um test drive! Não! Esse aqui... É muito gostoso! Você pegou muito baixo, né? Ela jogou muito baixo! Vou até mostrar pra vocês de pertinho! É muito bom! Olha esse aqui! Ele é um dos mais satisfatórios que existe, eu acho, né? É muito! É muito! Porque ele é fofo! Ele não é que nem aqueles outros que eles são durinhos! Ele é fofinho! Qualquer forcinha que tu faz, ele já, ó... Ai, amiga! E aí, amiga? Eu acho que você jogou muito baixo comigo! Eu? Jogou baixo! Eu vou aceitar! Eu vou aceitar! Então tá bom, aceitou! Eu vou aceitar porque eu achei ele tudo de bom! Eu vou passar o resto do vídeo aqui! Perfeito! Eu vou guardar o meu porque eu quero vender esse enigma! Eu quero montar isso aqui! Certo! Agora é minha vez, né? Eu vou te ofertar... Nossa, aqui você não tem como se negar! Nossa! Por que você tá fazendo isso comigo? Vou ofertar! O meu super squish cake! Que é esse aqui, ó! Ele é de apertar e é muito macio! Não, eu falei que o abacaxi era melhor, mas eu acho que esse aí é melhor! Ai, esse aqui é uma delícia! Olha isso! Não! Pode test drive? Test drive! Não, sem condição! Onde você comprou? Eu comprei! É numa loja de fidget toys no Morumbi! Nossa senhora! Esse... Ó, eu vou deixar ele aqui! Por quê? Deixa eu pensar! Vou te dar um muito gostoso que é o meu! Deixa eu ver! Esse é meu vício maior! Que vocês aprenderam no meu vídeo! Amiga, faz um test drive disso! Deixa eu ver! Ele é tudo, né? Meu Deus do céu! Ele é tudo! Eu sou apaixonado! É demais! Tem até glitter dentro! Amiga, nossa, eu quero ficar assim o dia inteiro! Amiga, é muito gostoso! Muito, muito! Bom, seguinte! Como o meu fidget toy é comprado e ele é inteiro decorado e o seu você fez... Menosprezou! Não! Menosprezou! Tô brincando! É porque é artesanal, uma coisa assim... Eu vou ter que pedir mais um... Mais um fidget! Deixa eu pensar! Enquanto eu vou testando aqui! Amiga, esse é simplesmente um unicórnio com orbes dentro! Mostra perto! Olha isso! Ele é um unicórnio que simplesmente sai muitas orbes! Mostra o bolinho também! Tudo! Não, esse bolinho! Esse bolinho eu quero muito! Gente, olha isso! É muito... Ele é... Nossa Senhora, dá vontade de ficar apertando pro resto do dia! Eu não sei se dá pra vocês entenderem o que ele é! Nossa Senhora, ele é perfeito! Ele é perfeito! Ele é perfeito! Ele é tudo pra mim! Então temos aqui o unicórnio mais esta super sensação by Carol Brasolete! Ok, amiga, dessa vez você me ganhou! Ganhei? Ganhou! Amiga, eu queria muito esse! E eu também queria muito esse aqui, Carol! Eu adoro! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Eu tô muito feliz! Meu, olha isso! Eu tô muito feliz! Quando você põe na mão e faz assim, ó... Deixar nossas trocas... Nossa, amiga! Esse é muito mais... Eu tô com... Eu tô muito feliz com as nossas trocas! Eu também! Muito feliz! Nossa Senhora! Porque na realidade, meus, eu já dei uma enjoada! Porque eu fico o dia inteiro! Se vocês assistem os meus stories lá no Instacarol Brasolete, vocês vão saber que realmente eu sempre tô com eles na mão! Eu tô aqui! Nossa, tô estressada! Aí eu começo! É verdade! E aqui! É muito bom! Bom, vamos pra mais uma troca! Aham! Eu e vou no Instacarolinho! Aquelas! Olha! Meu morceguinho! Também muito satisfatório! Que fofo! Nossa, esse é... Vou deixar no... Esse é delicioso! Hum... Ele é tudo! Eu gosto, hein? E ele tem cheiro de limão! Eu tenho pra te oferecer, pelo seu morceguinho, que dá pra fazer um giro! Hum... Um super fidget spinner! Rotativo com... Rotativo e quebrado também! Quebrado! Com caveirinhas aqui! Eu não sei brincar com disso! Como brinca? Assim? É! Na verdade, só assim não! Não vou vender meu peixe aqui! Você tem várias coisas pra fazer com isso! Você só faz isso? Não! O que que mais? Você pega... Que colocativo desse? Assim! Pode alternar na velocidade! Ah! Que legal! Poxa! Rápido! Poxa! Eu adorei! Achei, tipo, muito legal! Mas eu não vou... Peeeee... Ah, não! Não vou querer, amiga! Ô, meu Deus! Eu não sou muito das caveirinhas e eu gosto muito do meu morceguinho dragão! Tudo bem! Ele é tudo de bom! Então, eu quero ver você recusar! Ai, meu Deus! Eu tenho pra te oferecer! Momentos de tensão! Um pop-it! Ultra mega raro! Jaco Iris! Mentira! É ultra mega raro! É raro! Muito raro! Muito raro? Muito raro! Muito raro, amiga Esse é o Puppet, um dos mais raros Mas eu também tenho um raro, raro De coração Oh, meu Deus Oh, meu Deus Deixa eu pensar, então Aí, minha filha Beleza Faça suas escolhas Bom, como os dois são raros E eu queria muito de coração Queria muito, cara Eu vou assim Amiga, sabe uma coisa que eu quero muito fazer? Chocolate dentro do Puppet Ai, que delícia Você já viu? Nunca vi Coloca M&M's E coloca o chocolate derretido E coloca no congelador Aí ele fica as bolinhas com o M&M Que legal Fica muito lindo Deve ser uma delícia Vamos fazer? Vamos Gente, se vocês quiserem que a gente faça aqui no canal Comenta Porque eu quero muito fazer Ah, deu ser uma delícia Bom, então Troca, troca Realizado Porque eu tô muito feliz Com as minhas trocas Eu também tô muito feliz Cara, eu vou pra casa feliz hoje Deixa eu pensar Neste momento Eu tenho essa super bola Que ela é praticamente Um dos quadrados mágicos Sabe? Tipo o que eu tenho aí dentro Que tem aqueles Quadrados não, né? O mágico Quadrados Só que Ela é uma bolinha E aí você vai trocando a cor, ó Bota o verde no verde Entendeu? Então eu vou te oferecer essa bolinha Certo Amiga Tenho uma péssima notícia pra você Não acredito Eu já tenho Eto Uma bolinha Mas Por esse motivo Eu te oferto O meu Brinquedinho Que é um Uma ventosa Que você aperta assim, ó Aqui, ó Tá vendo? Aham Aperta aqui Ele gruda Depois você aperta e ele solta Nossa, é satisfatório Muito Aperta aí e gruda Aperta e gruda Aí Clack Exato Olha Agora É realmente difícil pra eu decidir Por quê? Eu achei pouco esse Perto da minha bolinha Que essa bolinha é cara, né? A minha bolinha é cara E Só que Se eu adicionar Pedir pra adicionar mais Ela já tem a bolinha Exato Ai, meu Deus E agora, amiga? Amiga Eu vou Recusar Ah, não Ficar com a minha bolinha Porque ela foi muito cara Tudo bem Essa bolinha Ela custou Tudo bem Tudo bem Você queria duas, né? Claro É sempre melhor pra coleção Aham Ok Então dessa vez Eu vou oferecer Duas coisas Nossa senhora Gostei agora Gostei Vou oferecer duas coisas Os meus dois cubos Esse aqui É um cubo mágico Pequenininho Ai, que lindo Tá vendo? Cubo mágico pequenininho E esse aqui É um cubo Que ele faz Algumas coisinhas Ele se desmonta Ele se desmonta Que sensacional Você pode fazer várias coisas Mas esse aqui é muito fofinho Dá pra levar até na bolsa Se tu tivesse no Uber Estressado Já fica aqui, ó Exatamente Gostei muito Vou ver Agora eu penso também Porque são duas Preciso te oferecer alguma coisa muito boa, né? Pra que tu queira trocar Eu posso Boas duas coisas boas Trocar Eu já troquei? Será? Pode, mas... Não faz sentido Eu não vou querer Ai, mas esse eu gosto muito Esse é um dos meus preferidos Porque ele é muito satisfatório Calma Calma lá Calma lá Ai, eu tenho isso Tenho isso Tenho isso Em troca de dois Eu vou te oferecer duas coisas também Esta cobrinha Maravilhosa Ok Essa é muito boa O que ela faz Ah, ela é ótima Ela é ótima Ela é ótima pra vida Pra você ficar, ó Fiz até um mosaico Mosaico Olha só Que degoleção incrível Pra minha sala Pra sua sala Exato Quem sabe E também Eu tenho um amendoim Olha que coisa mais bonitinha Esse amendoim Ele tem carinha Ih Ele tem as carinhas bonitinhas aqui Fofinho Ele é fofo Um é satisfatório O outro é fofo Contra duas coisas Que utilizam a nossa mente Certo Só que Como Os meus são enigmas E os seus não são enigmas Não Eu quero mais Mais Quero mais E se eu te der um cubo Mágico Gigante E detalhe Ele está pronto Ele está feito Você não vai ter nem a dificuldade De fazê-lo Três Olha Um cubo grande Por um cubinho Não tem como recusar Eu aceito Adorei 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 Não tem aqui só Seus feeds Ai eu vou usar muito Minha cabeça Olha que legal Nossa Esse é muito satisfatório né É muito gostoso Chocada Muito legal Olha Gente eu vou ter que fazer um vídeo Com a minha nova coleção né Porque agora eu tenho Vários diferentes Ai eu adorei Tudo Eu amei muito Bom vamos pra última troca Vamos Última troca A última tem que ser muito top Ai mas é que eu amo muito esse Bom Eu vou lhe oferecer O meu sapinho De Orbe Cor de rosa Olha esse sapo Amiga Juro Encosta Porque tipo assim Eu tenho uma bolinha né De Orbe Só que ela é dura Ela é dura Esse aqui É tipo só de tu encostar Tu já Nossa Sabe Verdade Ele é tudo A bolinha eu nem ofereci Porque eu acho que ela dura Delícia É um sapinho mesmo É um sapinho Bom amiga Como eu quero muito esse Eu já tenho uma bolinha dessa Mas não tenho de sapinho Então como eu não tenho de sapinho Eu vou te oferecer por isso Um Topit Chaveiro Pra você colocar na sua chave Em qualquer lugar Em forma de Among Us Mentira Among Us Que demais Adorei Além disso Que eu tô querendo muito esse sapinho aí Tereza né minha filha Porque eu ia botar logo mais aqui mesmo Porque eu não ia aceitar não Eu vou te oferecer esse popit De duas entradas Assim ó Muito bom E pode servir como chaveiro Se você colocar uma linha aqui Muito bom Mas Eu achei pouco Eu quero mais Esse sapinho é meu preferido amiga Eu quase nem ia colocar ele Tá bom Tudo bem Então Eu te ofereço Além disso A minha bolinha de porco Ela brilha tá ó Mentira Brilha E é rosa E é a minha cor preferida E é satisfatória Ela tem um negócio dentro Que é a luzinha É a luzinha? É Então eu tô te dando Além de um chaveiro De popit Um popit De duas entradas E um desse Que é muito satisfatório Você passar a mãozinha Então amiga E aí Por causa de um sapinho Um sapinho Olha Essa eu vou ter que aceitar Realmente Você ganhou meu sapinho preferido Ele é meu preferido Mas eu te empresto ele amiga Tá bom Eu te empresto Nossa eu saí bem hein Ai tô muito feliz Tô muito feliz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Olha A gente sabe muito bem 7, 8 Nós duas saímos com 8 Agora esse aqui ó Que delícia Saudades do que a gente viveu Mas enfim meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag troca Que eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo Fechou? Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês Tchau Tchau